Oi gente, aqui é a Esté do Livros de Romance.br Hoje eu vou trazer a resenha de um livro que eu gostei bastante E que eu acho que é um presente legal pra dar porque ele é lindo E eu trouxe pra vocês em vídeo porque eu achei que uma resenha em texto Não ia dar toda a impressão legal porque ele tem uma diagramação diferente Eu postei sobre ele no Instagram essa semana Falando um pouco assim Essa semana não vai porque esse vídeo não vai ao ar hoje Mas eu falei dele no Instagram enquanto eu tava lendo Porque eu li ele em 2, 3 horas, ele é um livro bem rapidinho Eu demorei um pouco pra tirar ele da estante Porque como vocês sabem eu tenho aí uns 50 livros pra ler Mas eu descobri ele durante a Bienal O que me chamou a atenção dele foi realmente a capa, a diagramação e tudo mais Então hoje eu vou trazer pra vocês A Rosa e o Espinho É uma publicação da VIR Esse é o case lindo deles Olha que lindo gente, isso daqui é só o case tá, não é a capa Aí você tira e tem a capa Essa daqui é a capa do lado da história do Brenda E você vira e tem a versão da Rosa que é a história da Emily Porque esse livro é legal, vou mostrar pra vocês Ele é um livro mola Eu achei isso fantástico gente, eu nunca tinha visto um livro assim Desmontou, desmontou Mas é fácil de remontar tá, é só você colocar a capa aqui Eu vou mostrar pra vocês como remonta Mas é fácil Tcharam, já remontou aí E pra ler é bem simples tá, apesar disso assim Eu não vou aconselhar vocês a lerem no transporte público Eu li na minha cama antes de dormir Porque se isso daqui cair você vai perder a estação Ou aí o ponto As pessoas vão te xingar mais Você pode ler assim ó É só você colocar a mão aqui no meio E aí você vai trocando as páginas E vai lendo como livro normal Foi assim que eu li, facilitou bastante a minha leitura Então é o que indico pra vocês Primeiro eu vou falar de toda essa parte de fora Pra depois falar sobre a história em si Tá, vou falar primeiro da parte visual Então se você abre desse lado Você tem uma Uma ilustração do Brenda E olha que legal gente Todo esse armamento em dourado aqui E do outro lado você tem uma fotinha Que é a da Eve Pera aí que eu tô tomando cuidado aqui pra não derrubar E aqui você tem a Eve E desse lado também tem a partezinha dourada Legal né Gostei super fome Gostei muito E assim todas as páginas eles tem Embaixo é dourado E a letra do início de alguns capítulos Ela é uma letra medieval também Toda desenhada Aqui ó Bem legal né Então assim a parte externa dele já é muito bonita Eu gostei muito desse E aqui com essas rosas Eu gosto Bom, pra quem ainda não sabe Eu sou designer Não atuo como designer na minha profissão dia a dia assim De criação Mas eu sou formada em design Então assim todas essas coisas me chamam muito a atenção A capa é dura Como vocês podem ver Ah e do lado de dentro aqui também tem um ornamento Gente esse livro é muito bonito Ele já começa aí Eu já gostei dele aí Porque todo livro que tem uma dedicação maior nessa parte gráfica Já me chama muita atenção São os livros que eu considero colecionáveis Vou colocar ele aqui dentro do que de novo E aí atrás fala que... Como que é Então A Rosa e o Espinho Duas histórias E uma história de amor Duas histórias e um amor né Um caos Então assim A Rosa e o Espinho Contam a história da Evelyn E do Brandon Eles... Assim... Eu achei da primeira vez Que faria diferença Se eu ler de um lado ou de outro Eu comecei pela Evelyn E eu achava que quando eu fosse pro Brandon Ia contar a parte dele Mas seguindo a história Não É a mesma história Só que aí Cada ponto de vista Você lê de um lado Eu vi que no Scooby Quando eu fui lá Adicionar ele na minha prateleira Ele tava com uma nota de 3,5 Não sei porque ele ficou com essa nota Eu gostei bastante Vocês sabem que eu sou bem chata Assim Eu dou umas notas baixas Sem dó Mas assim Eu gostei do livro Eu acho que assim As pessoas que deram Uma nota baixa pra ele Ou derrubaram ele no chão Ou... Ou não entenderam O elemento da história Assim Eu não vou falar pra vocês Que é um romance super complexo Porque não é Mas assim A história foi cativante pra mim Eu gostei Ele tem elementos que eu gosto Que é o medieval E um romance Que é bem tradicional Aquela coisa que quando você encontra uma pessoa Ela é pra sempre Eu gosto muito desse tipo de romance Eu acho que são os mais legais Assim Não custa sonhar um pouquinho Eu gosto de romance pra sonhar Então em A Roça Espinha A gente tem a história da Evelyn Vou falar o primeiro lado da Evelyn Ela é uma escritora Ela escreve poemas Poetizo E ela escreve poemas E ela cursa a cadeira de literatura Em Oxford Então ela viaja pra Cornwallia Porque ela tá num momento Que o professor fala pra ela Que ela só sabe escrever Sobre bobagens fantasiosas Então ela vai pra Cornwallia Que é o lugar onde a família dela tem origem Pra ter uma inspiração Falar um pouco mais sobre a vida E não tanto sobre seres fantásticos Evelyn tem um segredo De algo que ela esconde até dela mesma Porque ela não acredita Eu fiquei um pouco chateada Porque não foi muito bem explicado sobre isso Isso foi uma coisa que Eu acho que poderia ter sido explicado Talvez por isso eu não daria a nota 5 pro livro Mas ele garante uma nota 4 Então ela viaja pra Cornwallia E na Cornwallia Ela conhece o Brandon E o Brandon é um cara super bonito Todo inteligente E aí ele conta pra ela Sobre a história da Halloween E do Gaia Que é uma história medieval de amor Eu não vou contar toda a história Porque senão vai ser um spoiler Eu quero que vocês conheçam Mas é um conto medieval sobre amor E sobre um casal que não consegue ficar junto Então Coisas que eu gosto Um amor que é impossível Mas um amor que é intenso E amor medieval Então assim São coisas que eu gosto muito Juntou meio que os elementos que eu gosto Fez uma salada Assim Ele é bem rapidinho Como eu falei Você vai ler em 2, 3 horas Assim Ele é bem rápido Então acho que talvez seja isso Seria legal se fosse uma história mais comprida? Seria Seria legal se fosse melhor Desenvolvido? Seria Mas também tem autor que enrola muito Então não chega em lugar nenhum Estrago livre Então eu acho que assim Ele é um romance simples e direto É isso Seria isso que você está procurando Sem muito Assim Ele tem emoções Mas nada que vai ficar muito estendendo Aquela leitura que você lê Lê e não acaba Eu tinha acabado de ler Simplesmente Acontece Quando eu peguei esse livro pra ler E assim Simplesmente Acontece É desse tamanho Acontece 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 coisa E você fica lá Acontecendo A vida vai acontecendo Eu sei lá Então assim Foi legal ler esse livro Porque eu estava um pouco cansada Eu passei uma semana Lendo Simplesmente Acontece Porque demorou muito Mas então foi uma leitura leve Depois que você sai de uns livros pesados É legal você ter um livro menorzinho Assim pra te fazer feliz Eu dou nota 4 Só não vou dar nota 5 realmente Porque 4 eu não digo Vai 4 e meio Porque esse meio É só um meiozinho mesmo Assim Não foi algo que Sei lá Interferiu tanto na história Sabe Não Eu não acho que o fato De não ter explicado isso Porque dá pra entender Mais ou menos o que é Eu acho que ela dá muita brecha Pra imaginação E nesse caso Em específico Eu gostei Tem alguns livros Que quando a autora Deixa muito aberto Eu não curto Mas é isso Então Isso é a Rosa e o Espinho Eu indico pra vocês Como um presente de Natal Esse daqui eu ganhei De presente da editora Mas Eu gostei de verdade Não tô puxando o saco Porque eu ganhei Esse livro é legal E é isso Se você já leu Me fala o que você achou E Se você tá vendo essa resenha Esse é o primeiro vídeo que você vê Se inscreva no nosso canal Aqui embaixo tem os links Do Instagram Do Twitter E do blog É só você dar uma olhada E eu espero que você dê um joinha E que você volte mais vezes Um beijo E obrigada pelo seu tempo